Um belo e inconfundível som produzido pela passagem de ar através de tubos sonoros verticais. Assim é o órgão. As músicas que ecoam deste instrumento são produzidas pelo tocar das teclas e pedaleira. O resultado é um espetáculo acústico. Presente em muitas igrejas da Terra Santa, este antigo instrumento se destaca ainda mais em um festival que está em sua oitava temporada, realizado pelos franciscanos, o Terra Santa Orgão Festival. Organistas de diferentes nacionalidades se apresentam neste festival com repertórios variados. Os concertos são realizados nas igrejas, santuários e nos locais onde os frades franciscanos da custódia da Terra Santa estão presentes. Israel, Palestina, Jordânia, Grécia, Chipre, Egito, Líbano e Síria. Este ano, o evento ocorreu na cidade de Jaffa, em Tel Aviv, em Nazaré, na Galileia, em Jerusalém, ao sul do país e em Belém. Ao contrário do ano passado, este ano o evento contou com a presença de público. A novidade é que este ano haverá público. Assim, nosso público na Terra Santa poderá ouvir, voltar a ouvir os nossos concertos. Esta edição contou com novidades. Pela primeira vez em Israel, fizemos um concerto para órgão e orquestra. Isto foi realizado com a colaboração do Instituto Italiano de Cultura em Tel Aviv, na igreja de São Pedro, em Jaffa, com a Israel Sinfonieta de Berxêva e o organista Yuvan Rabin. A Jaffa, com a Israel Sinfonieta de Berxêva e o organista Yuvan Rabin. Um concerto dedicado às nações. Por exemplo, em Nazaré, tivemos dois programas dedicados, dois concertos dedicados a compositores italianos, também em colaboração com o Instituto Cultural Italiano de Haifa. E pela primeira vez, as pessoas acharam interessante o concerto dedicado a compositores da República Tcheca, em colaboração com a Casa Tcheca de Jerusalém, que foi apresentado na igreja de São Salvador, em Jerusalém. Decidi financiar as iniciativas que a Custódia da Terra Santa, em colaboração com o Ministério das Relações Exteriores e o Instituto de Cultura de Haifa, que é um órgão do Ministério das Relações Exteriores, para promover e divulgar a cultura italiana e suas raízes cristãs, neste caso. Som, gestos e canções. A beleza musical deste instrumento se espalha em todo o mundo por meio do Terra Santa Orgão Festival. Legenda Adriana Zanotto A belezaさ ab Asturias A beleza principal ter a gente Obrigado.